Izag Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital, disponíveis para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One. FIFA 18 e Pro Evolution Soccer 2018 já disponíveis na pré-venda por um preço surreal. Acesse o link na descrição. Fala aí, queridos gurus, mas tudo que quer falar? Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, cruzada com a nossa série de Master League com o time do Corinthians. É isso aí, cruzada. Batemos a meta dos 2 mil likes no vídeo passado, então já sabem, né, mano? Quer que essa série continue até o PES 2018? Já vai deixando seu like. Bateu 2 mil likes, sai o próximo episódio aí, beleza? Já deixou? Sai o Dona Que Alvador aí, você tá ligado que essa série tá muito top, né, mano? Então vamos lá, cruzada, pro episódio de hoje. O nosso objetivo é fazer algumas contratações. Eu li a maioria dos comentários que vocês colocaram aí, mais de 700 comentários, cruzada. Muito obrigado aí por todos que comentaram. Vocês sempre ajudam a série, quando eu falo a série é nossa, né, mano? Não é minha, não é de vocês. A série é nossa. A gente vai decidindo as coisas sozinho aqui, né? Vou dar uns adendos aqui, ó. Antes de mais nada, quando o time tá ganhando muito, muitos jogadores querem ir pra esse time. É normal, né? É igual aconteceu, por exemplo, agora com o PSG, que tá formando uma equipe quando bons jogadores estão indo pra lá. Muitos jogadores querem ir pra lá, pra jogar junto com bons jogadores, entendeu? É o caso que foi, por exemplo, no ano passado com o Palmeiras. O Palmeiras não contratou gente pra caramba. Por quê? Porque tinha um projeto pra ganhar os títulos e tal, porque tinha ganhado a Copa do Brasil e Brasileirão. E esse ano é a mesma coisa no time do Corinthians, entendeu? Então a gente tem que relevar isso na hora de contratar alguns jogadores, porque alguns jogadores, mesmo que estejam nos seus clubes aí jogando razoavelmente bem, se recebessem uma proposta do Corinthians, poderiam jogar no Corinthians facilmente, entendeu? Jogadores do Brasil aqui, provavelmente quase todos, iriam aceitar uma proposta do Corinthians. Vamos supor, se o Corinthians fosse contratar, por exemplo, o Leandro Damião, não é o caso, né? Mas você acha que o Leandro Damião não iria aceitar jogar no Corinthians? Iria aceitar, entendeu? Então é isso que eu tô falando, né? Então a gente tem que dar uma relevada em algumas coisas. O Paulinho não vai dar pra gente trazer, primeiro porque é muito caro, depois porque é muito velho, depois porque ele tá mais caro que a vida real, cara. Barcelona põe 40 milhões de euros, deu uns 150 milhões de reais, né? E ele tá 175 com 29 anos. Mano, não dá, né, velho? Não dá. Não dá, tá mais caro que a vida real, Paulinho. Richard, você sabe que foi pro Watford, é isso? Então, mano, outro jogador aqui que já saiu do Brasil, então a gente vai deixar pra lá. O Malco, você sabe que tá jogando muito bem no Bordeaux aqui da França, mas é aquele negócio, né, mano? O Corinthians vai disputar o Libertadores, o cara veio aqui da base. O Arrascaeta, certeza que a gente vai trazer, porque esse valor do Arrascaeta tá muito baixo e é muito interessante trocar o Arrascaeta, por exemplo, pelo Jadson, que já tá com 30 e tantos anos e o Arrascaeta a gente consegue fazer um bom meio aqui, ó, pra jogar os dois anos aí que a gente vai tentar pelo menos jogar e ganhar Libertadores, né? Então o Arrascaeta aqui foi quase unânime, né? O valor dele tá muito baixo, 55 milhões e os caras tão pedindo só 82, a gente conseguiu baixar bem o valor. Ele não tem um salário ainda tão alto assim, né? O salário dele é razoável pra alto. Então em dois anos e meio de contrato, mano, vai ficar nessa proporção aqui, o valor dele de mercado vai aumentar porque ele vai evoluir e ele é um jogador aí que vai brigar por ser titular, né? Pra ser titular, né? E é um jogador que tá aí jogando no Cruzeiro, né? Não é isso? Então ele pode sim, cara, sair do Cruzeiro e vir com o Corinthians normalmente pra jogar Libertadores, mano. Ele pode vir pra jogar Libertadores. Então isso aqui é real. Se o Corinthians fizer uma proposta pra ele hoje na vida real, ele vem. Não tem essa, mano. É só pagar o dinheiro que ele quer, velho. Porque todo mundo quer jogar num time que tá ganhando, que tá disputando Libertadores e tudo mais, né? O Jorge, como eu falei, é muito caro. Então vocês falaram muito de jogadores laterais esquerdos, né? Então eu vou colocar alguns aqui pra vocês darem uma olhada. Bom, se vocês deram uma olhada, o Marcelo com 29 no real, tá com 86, né? Deve ter uma caída um pouco aí. Se você ver que o Guilherme Arena com 20 anos já tá com 85, né, cara? Aí temos o Felipe Ruiz, o Alex Sandro, os jogadores que estão jogando fora. Temos o Jorge, o Douglas Santos. Aí tem alguns jogadores que estão jogando nos times de fora, né? Tem aqui o Sid Clay, que muitas pessoas falaram. Bom lateral, bom lateral. Não sei o valor dele pra gente tentar contratar. Vamos ver se vai ser caro ou não, mas... Tinha que ser um jogador, ó. Tem o Vitor Luiz também. Temos aí também o Diogo Barbosa. Já acho que vai ser um pouco caro, mano, trazer ele. Acho que é bom pegar mais um moleque, né? Ó, esse cara aqui, ó, do Fluminense, o Léo Pelé, de dois anos. Tem muitas pessoas que pediram o Zeca, por exemplo, né? Mas aí eu não sei se o Zeca vai ser tão caro pra ficar na reserva do Arana ali. Tem o Junior Tavares também, que pode ser uma boa. Tem que ser jogador barato, mano, que custa pouco pra ficar no banco pra entrar bem quando precisar, entendeu? Se for contratar um cara muito caro e muito velho, mano, aí ferrou, velho. O cara vai ficar no banco só comendo dinheiro do time. Tem o Renê também, que muitos falaram aí, mas já tá no auge. Zé Roberto, que tá com 70 anos já. Henrique do Curitiba. Bom, eu acho que é isso aí, gurizada. Eu acho que tá bom aqui, os jogadores que a gente conseguiu. Aqui eu já vou cancelar já com o Jorge, que não vai dar. Já cancelei com o Paulinho. O Arrascaeta a gente já vai trazer, beleza? Richard, só como vocês falaram, ele foi pra fora já. Então a gente vai optar pelo Malcom. Os dois estão basicamente a mesma coisa, cara. O Malcom atuou um pouco mais aqui também por trás. E o Richard é mais jogador de frente ali, ó. O Malcom também tem um valor menor. Tá custando menos, né? Mas a idade é mesmo. O overall é praticamente o mesmo. Então eu vou cancelar aqui com o Richard. Eu vou esperar um pouco o Malcom. E vamos atrás do Tevez, né? Que vocês falaram que o Tevez... Não, o Tevez pode vir tranquilamente. Só que a gente precisa vender jogador pra trazer o Tevez, né? Bom, o Arrascaeta chegou aí. Agora a gente vai... Vocês pediram muito, né? Engraçado que todas as séries do Flamengo, a série da Chape também. Vocês pediram muito pra eu trazer o... Olha o Gabriel Flasca. Vocês pediram muito, né? Pra eu trazer o Arrascaeta. Jogador de Infiltração. MLE. Bom, vou deixar o treino dele assim mesmo. Jogador de Infiltração. Vocês pediram muito pra eu trazer o Arrascaeta em todas as séries, né? E acho que foi a primeira série que a gente conseguiu trazer aqui. No time do Corinthians. Bom, a gente vai com a partida aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se o Arrascaeta pode ser um MLG. Ah, ele fica com 75 MLG, ó. Meia atacante. Ó, meia atacante, mano. Olha só. Ele fica com 80. Ele fica até melhor do que se jogar como... Olha só. Isso é muito interessante, hein, cara? Rodriguinho fica com 77 MLG. Pode ser? Vou testar o Rodriguinho hoje um pouco mais pra trás? Ou não? Vou testar o... Eu vou testar o Jean. Aqui, vou jogar com dois volantes pra ver como é que o time joga hoje. Guilherme Arana não tá bem. Vamos de Moisés. E aí, quando muda o Guilherme Arana, a gente tem que selecionar outro capitão aqui, que é o Diego Souza. Pro Team Spirit dar uma subida, né? Vamos assim, gurizada. O que vocês acham aí? Agora vocês vão ter que decidir se o Arrascaeta vai ser titular ou não. Aí vocês decidem aí, mano. Vamos que vamos contra o Paraná. Ele já tem uma idade boa, 23 anos. Se ele for titular, ele ganha uma vantagem. Que ia começar a evoluir pra chegar na Libertadores aí, pelo menos, com uns 80 e pouco de over. Aí quem ganha é a gente, né? O Merito mandou. O jogo segurou. Já abriu na Arrascaeta. Vamos lá. Primeiro lance do cara aqui. Vamos ver se o cara é bom. Meteu uma bola no meio pro Diego Souza! Vamos lá, mano. Primeiro lance do cara no Corinthians, mano. Você tá louco, gurizada. Rapaz, a concorrência vai ficar alta aqui nesse time, hein, mano. Primeiro toque do cara. Olha o passe que me deu pro Diego Souza, mano. Nossa Senhora, velho. Que que é isso, joga? Se quiser, muda a camisa dele também, gurizada. Olha o totózinho por cima do Diego Souza. Se vocês quiserem já mudar as camisas aí. Vamos decidir como que vai ficar o time do Corinthians. Porque daí, aproveita que a gente dá a janela de transferência. Então a gente pode mudar agora. Mas termina a janela, não dá pra mudar mais. Diego Souza, Romero, passou. Vai fazer o golaço, Romero! Chama o mano, mano, pra fora! Olha o Cássio fazendo besteira. Tira essa bola daí. Meu Deus do céu. Cássio, seu malucão ali. Quase faz um gol contra, mano. Passou o Romero, velho. Diego Souza, o passe na frente. Vamos arrascaeta. Puxou a batida! Esse meio campo eu tô gostando, hein? Arrascaeta e Diego Souza é qualidade, hein, mano? Passa na frente, arrascaeta. Jô! Era pra devolver, Jô! Olha o Romero, passa na frente pro Jô! Que passe do Romero! Olha o Romero, dando a primeira atacante aí. Puxou! Que que é isso, cara? Cara, os caras tão muito passadores esse jogo, mano. Na hora de arrascar a entrada. Viu o goleiro? Tocou com precisão! Tocou! E o Marco não, um dia. Não sei lá, cara. Tive tanto jogador bom aqui. A gente tem agora no time. Passe na frente ali do Romero. Chegou completando o Jô. Boa, boa. 2x0. E a torcida explode aqui, hein? Na casa do Paraná, hein? Bom, esse canteio. Vamos lá, Diego Souza. Mandar na área, lá. Partiu o Diego Souza no cruzamento. Toque de cabeça. A bola vem sobrando. Ele é o príncipe. Dejeitou o Rascaeta. Foi bater. Vamos substituir o Jô, que o Jô tá cansado. Vamos de Potker. No lugar do Romero. Deixa eu ver como é que o Rascaeta joga ali. 74. E segundo atacante, 78. Vou deixar ele pela ponta. No meio a gente vai de Pedrinho. Vamos fazer uns testes aí. Romero tocou pro Jô mais uma vez. A batida, o goleirão pegou. Vamos, Moisés. Vamos, Moisés. Segurou, mandou na Rascaeta. Puxou a Rascaeta. Olha o toque no meio. Olha o toque no Moisés. Rascaeta, Moisés, o cruzamento. Diego Souza! Diego Souza é o nome dele. Boa, garoto. Nossa senhora, esse time aqui tá monstro demais. Vai chegar forte na liberta, hein? Foi de cabeça pro fundo do gol. Passa do Arrascaeta. Moisés cruzou. Cabeçou pro chão. Diego Souza. Perfeitamente ali. 3x0. Primeiro time do Paraná. É o time mais rápido, né? O time de CRC, né? Mas aqui é a Copa do Brasil, né? Toque de cabeça. A bola bateu na trave, mano. Meu Deus, eu achei que não ia acontecer nada ali naquele lance. O cara foram bem. A bola tocada pro dentro. Bora, Cássio. Só pra segurar, hein? Colocar o Jadson aqui. É isso aí. 3x0 contra o Paraguai. Eu ia falar. Quanto o Paraná. Boa. Diego Souza jogou demais, cara. O time inteiro, né? Bom, aí estão os resultados. O Flamengo passou. Olha, o Náutico passou pelo Inter, cara. São Paulo, Goiás. Grêmio passou pelo Sport. O Atlético Mineiro passou. O Santos passou pelo Cruzeiro. Corinthians passou pelo Paraná, que é a gente, né? E o Curitiba. Nossa, o Curitiba foi o que ganhou do Palmeiras, olha só. A gente vai enfrentar agora o Curitiba na Copa do Brasil. Santos e Atlético Mineiro, Flamengo e Náutico, Grêmio e São Paulo. Boa. Olha aí. Quem ganhou o prêmio de melhor do mundo? Lionel Messi, mais uma vez. Olha aí como é que ficou. O Messi ficou com o primeiro, o Ney em segundo e o Cristiano em terceiro. Caraca, velho. Que da hora. Outro lateral que vocês pediram bastante também é o Trauco, né? Eu nem sei se coloquei. Ah, adicionei. Mas ele já tá... Eu não sei, mano. Ele tem pouco equilíbrio, pouco contato, pouca impulsão. Não marca bem, ó. Ele é um jogador mais de velocidade. Eu não sou muito fã de jogador pra ser lateral, não. Por exemplo, ó. Diferente do Guilherme Arana, tá vendo ali, ó. Habilidade defensiva. Lateral também tem... Lateral é zagueiro, né, velho. É um zagueiro ofensivo. Então o cara também tem que defender, né? Ó, desses daqui eu acho que o mais interessante, pela idade, esse Sid Clay aqui, ó. Ele tem 78, mas tem 24 anos. E o valor dele é 47 milhões, né? De mercado. O Zeca tem um ano a menos e tem 23 anos, entendeu? E o Zeca ainda, ele consegue meio que jogar pela direita ainda. Ele cai naquele negócio que eu falei pra vocês, né? Que não tem muito equilíbrio, tem muita defesa e tal. Talvez ele evolua bem aí. Ele tem pelo menos uns 2, 3 anos de evolução aí. O Junior Tavares seria melhor do que ele. Mas tem pouca resistência, né? Mas seria melhor do que ele nessa questão, pelo menos tem 21 anos, né? De jogar aí também. E poderia sair. Ele tá no banco do São Paulo lá também. Não tá jogando bem. Então poderia ser uma boa. Eu vou entrar em negociação aqui com ele. O Zeca. O pessoal falou do Gil zagueiro, mas, mano, o Gil nem faz mais sentido voltar aqui pro Corinthians porque a gente já tá bem de zagueiro. O Jorge é muito caro. Esse de Cleia já tem 24 anos. O Trauco já tá no auge com 25 também. Cai naquele esquema. Se é pra pegar um cara assim que não vai evoluir, então é melhor pegar um cara mais barato que evolua, né? E esse Léo Pelé aqui também é muito bom, cara. Eu gostei dele aqui, ó. 80 de resistência, 22 anos, 77. O Jorge é compatível aí com o Zeca. E com o Junior Tavares. Então vai mais um aqui. Vamos de Carlitos Teves, como muitos pediram aí. Provavelmente vai ser... Se a gente conseguir contratar ele, vai ser o jogador mais caro. E muito provavelmente, se a gente contratar o Teves, vamos ter que mudar o esquema tático também. Lembrando que o objetivo é de se desfazer do Moisés aqui, né? Que a gente tá aguardando os termos ainda. Se a gente conseguir aumentar um pouquinho, ele sai do nosso time e a gente vai precisar contratar o outro lateral esquerdo aí. Pelo menos um cara com 20 e poucos anos que tem um overall acima de 75 aí. E que aí tem mais chances de entrar nos jogos. E como a gente vai disputar a Sul-Americana, a Libertadores, a Copa do Brasil, tudo ano que vem, mano. Precisa de um time que tenha jogadores que aguentem o tranco, mano. Bom, aumentaram aí 5 milhões pelo Moisés. Parece ser uma boa liberar ele agora, né? Então vamos liberar ele. Ele tá indo para o Getafe. Por 22 anos, 72. Não é aquele lateral que a gente deseja ter muito no time. Então vamos aceitar aqui. A gente conseguiu extrair o máximo dele. Com essa grana, eu espero que a gente consiga trazer um lateral melhor, né? E que fique ali disputando com o Guilherme Arana. Disputando, entre aspas, como eu vou montar dois times, né? Um para o Brasileirão e Copa do Brasil. E outro para a Sul-Americana e Libertadores. Tem que ser dois times, senão não vai dar, mano. É muita competição. Eu só tô aguardando o Malcom para ver os valores dos outros jogadores, né? E ver o que a gente vai conseguir trazer. A gente provavelmente vai ter que fazer uma moeda de troca aí. Olha, o Tevez não tá tão caro não, hein? Mas olha o tanto de bônus que tem por ele ali, ó. Por atuação, por gol, por vitória. O salário dele é absurdo. O Zeca e o Junior Tavares falharam. Chegamos a acordo com esse Léo Pelé aqui, ó. Olha, eu vou tentar reduzir o salário do Tevez. E reduzir a taxa de transferência. 60% de chance. Eu não sei se vai dar certo, mano. Mas a gente tem que tentar, né? Bom, vamos de Pedro Henrique aqui. Vamos de Jean, que tá pra cima. Clayson que tá piscando. Vai jogar no lugar do Rodriguinho. Rascaí tá pra baixo. O Ina Potca também tá piscando. Vou jogar com o Ina... E o Jô também. Potca vai entrar no segundo tempo aí. Vamos que vamos. A gente vai jogar contra o Santos. Clássico hoje, hein? Difícil. O Cassio também tá bem ali. Vamos lá. Bom, estão os dois times. Santos e Corinthians. Vamos lá. Vira o Biomiro. Vamos que vamos, hein? Contra o Santos aqui, hein? Romero! Boa, Romero. Olha o zagueirão indo, hein? Pedro Henrique, hein? Já abriu no Jô. O cara partiu no contra-ataque. Vai pra lindar. Vamos, Jô. Vamos, Jô. Tocou pra trás, Jô. A batida do Diego Souza! A batida do Diego Souza! Gol do Corinthians! O senhor, Diego Souza, tá lindando demais, cara. É dele! Diego Souza! Qualquer jogo, o cara marca, mano. Jogando demais, cara. A cara do zagueiro mandou um empate, sabe? Mano, o Jô engatou a quinta aí. Não parou nunca mais. Diego Souza pediu no meio. Encheu o pé sem chance pro Vanderlei. Na vila, hein, cara? Olha o Diego Souza aí. Toque pra trás. Vamos, velho. Vamos. Olha o espaço. Vamos, Clayson. Vamos, Clayson. Pela ponta. Cruzamento pro Jô. Tentou ali. Ganhando esse canteio. Veio sobre o Leal Príncipe. Tocou no... Opa! O Zeca pegou ali, hein? Vamos lá, Diego. O Zeca era assistência. Cruzamento. Toque de cabeça do Jô. Bola passando quase, hein? Ganhando o cruzamento. Boa. Agora é esse canteio, hein? Lucas Lima tomou o amarelo ali. Pegou quem? Pegou acho que o Maicon, né? Maicon tocou. Cruzamento do Diego Souza. A bola vai vindo. Toque de cabeça do Jô. Boa tocar. Derrou sozinho. É isso. Ele não pensa muito. Ele bate pro... Ah, não, Renato. Aí você... Aí não dá, né, cara? Contra-ataque mortal ali do Santos. O toque que ficou embaixo, o Renato sozinho, cara. Chutou na trave. É, ó. Príncipe ira ponta. Vai tentar cruzar. Meu Deus, cara. Tanta falta que o Santos faz, cara. Já foram os três cartões amarelos. Acho que é mais um agora pro Renato, hein? Olha lá, ó. Ó, Diego Souza. O cruzamento passou por todo mundo. Bom, é isso aí. 1x0 aqui. Tá bom, né? Jogando na Vila. Clássiqueira ganhando de 1x0. Só administrar agora. Cara, mais um carrinho. Realmente clássico é aquele negócio. Olha isso, mano. Isso aqui é vermelho na hora, na vida real. Acabou sobrando aí o Príncipe. O cruzamento. Vamos, Jô. Vamos do cruzamento. Vamos do cruzamento. Vamos do cruzamento. Boa. É, cara. Olha o Jô resolvendo aí mais uma vez, mano. O time do Santos enfiando o pé. Temos sorte. A bola sobrou no Real Pinspa. A bola arremateu. Cruzou. O Jô cabeceou ali. Sem chance pro Vanderlei. 2x0. Foi chegando o Ricardo Oliveira. Deu um toque de cabeça ali, mas... Acho que tava impedido ali já, hein? É um pouquinho na frente. Olha esse Pedro Henrique. Cheio de zagueiro arrancando lá pra ponta. Vai fazer o cruzamento, Pedro Henrique. Ajeitou o Jadson. Marquinhos, Gabriel. Vai pegar o Jean de fora. Quase, quase. É isso aí. Fechou aqui na Vila Belmiro. 2x0. Jogamos demais, cara. Jogamos demais. 7.5 ali pro Jô. Bom, esses são os resultados. O Corinthians venceu. São Paulo empatou. Chape. Vasco da Gama. Atlético Mineiro venceu. Fluminense. Bahia também. Palmeiras também venceu. Botafogo. Como é que tá aí? 46. Atlético Mineiro 40. 38. 38. É, agora deu uma... Afastada aí, hein? É, grisada. É agora ou nunca, né? Abaixaram o valor do Tevez aí em 30 milhões. 30 milhões, cara. Abaixou muito o valor do Tevez. E também abaixou o salário dele ali, ó. 2.800. Ele vai ser, logicamente, o cara que vai ter o maior salário do time. Mas aí é uma boa, hein, mano? Agora sim ficou top, hein? Só que aí, eu não sei não. A gente vai precisar vender um jogador. A gente tem só 124 milhões. Aqui, velho, é um jogador para Libertadores, né? Tevez. Jogador titular para Libertadores. Aí Tevez e João no ataque seria demais, né? Agora aqui um lateral. Só que aí, provavelmente, a gente vai ter que vender algum jogador. Vocês falaram do Potker. Pra vender o Potker. Bom, eu coloquei ele aqui na janela de transferência. Se aparecer uma oferta muito boa por ele, a gente troca o Potker pelo Tevez, certo? Outro que vocês pediram também foi o Jadson, né? Eu coloquei ele aqui, ó. Tem alguns times interessados já. Porque ele já tem 34 anos. Rodriguinho. Vocês gostam muito, Rodriguinho. Eu também gosto. Mas, para o time aqui com 29 anos, ele já está em decadência. Ele já perdeu um de over aqui, ó. Eu não sei não. Eu vou colocar aqui. Não que eu vá vender ele, logicamente, né? Mas eu só vou colocar para ver se realmente aparece alguma oferta aí. Que, de repente, seja uma boa para a gente, né? A gente está com o Clayson novo aqui. Está com o Pedrinho novo. Está com a Rascaeta novo. Tem o Marquinhos Gabriel. Tem o Rodriguinho, o Diego Souza. O que eu quero vender mesmo seria o Jadson aqui, né? Para a gente vender o Jadson. Aí, com o valor do Jadson aqui, eu acho que a gente já consegue grana para comprar pelo menos mais dois jogadores. Felipe Bastos também está aqui. Temos o Marcel também. O resto dos jogadores vão todos ficar no time, né? Acho que desses daqui, cara, eu nem vou colocar o Rodriguinho, não. Acho que eu vou tirar aqui o Rodriguinho. Recusar todas. Só o Jadson mesmo vai estar disponível aqui para venda, no meu campo. Rodriguinho, o Diego Souza, o Clayson, o Pedrinho, o Marquinhos Gabriel, a Rascaeta. Esses caras vão ficar. Felipe Bastos e o Marcel vão também ser negociáveis aqui, né? O pote que eu coloquei, porque se aparecer alguma proposta, ou se aparecer algum dinheiro que a gente consiga aí, vai ser investido no Teves e vamos investir em uma lateral esquerda que a gente precisa agora, né? Falhou aqui as negociações do Léo Pelé, mas eu estou tentando de novo com o Zeca e com o Júnior Tavares. Tem que ser um valor amigável aqui, barato, para a gente conseguir. E aí fecha o time já, né? Aí já tem zagueiro suficiente, lateral suficiente e atacante suficiente. Me falem também dos números, tá? Dos números que vocês querem. Vocês querem que muda o número do Rascaeta, alguma coisa desse tipo. Então, porque a janela de transferência eu acho que acaba no próximo episódio, né? No próximo episódio vai ter Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro. E aí provavelmente vai ser a última episódio da contratação. Depois vem os jogos, né? Beleza, gurizada? Deixa o seu like, então. Já sabe, né, mano? Se eu comentar aí... Olha o Cícero ali com oito gols, velho. Paulo Guerreiro, nove. Então, vídeo que vem, Clássiqueira contra o Palmeiras. Vou ficar nessa aqui, então. Abração. Fui. Life is good.